Lindo esse trabalho feito aí pela Feirinha da Gambiarra. E agora vamos falar sobre troca de experiências. Mulheres associadas ou colaboradoras de uma cooperativa participaram do sétimo encontro das mulheres cooperativistas de Sergipe. O objetivo foi promover a integração e a capacitação. Esse já era o sétimo encontro das mulheres cooperativistas de Sergipe, que se reuniram para mostrar a força feminina do público, que é associado ou colaborador de cooperativas em várias regiões do Estado. Lá era um momento de troca de informações, interações e capacitação das mulheres, como forma de aperfeiçoamento do trabalho no setor cooperativista. Hoje no Brasil nós somos mais de 18 milhões de cooperados. Desses 18 milhões, 40% são mulheres. E aqui em Sergipe nós estamos também com um número crescente de participação feminina no cooperativismo. O objetivo do evento é exatamente que a gente possa fortalecer a participação feminina no cooperativismo, que a gente possa trazer essa integração, esse momento de empoderamento do empreendedorismo cooperativo. O evento é gratuito e chamou bastante a atenção das mulheres por conta desse protagonismo feminino. Aqui em Sergipe, o município de Concentro, o maior número de cooperadas, é em Lagarto. Suzy Mara é da cooperativa responsável pelo fornecimento de energia elétrica na Colônia 13. As mulheres estão cada vez mais procurando seus espaços e estão inserindo de uma melhor forma nas cooperativas. E lá especificamente a gente está tendo uma participação maior das mulheres. A programação foi bem extensa, com rodas de conversa, palestras e dinâmicas para levar esses conhecimentos para todo o público presente. Alessandra foi responsável pela palestra sobre coragem, que é o ponto de partida para fazer qualquer ação. Elas precisam descobrir a força que elas já têm e não só descobrir isso, mas colocar isso em ação para transformar a vida delas e todas as outras pessoas que estão à sua volta. E aí, as mulheres no comando, as mulheres no poder, buscando a capacitação e o crescimento. Isso é muito bom.